Kardec nos sabendo na área, cruzamento, Kardec, olha o gol! Vamos lá para o Lucas, olha o chute do Lucas aí! Silva Gério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve família Tricolor! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui a atualização de David Neres, vamos falar de Vitinho, novo alvo do São Paulo, daqueles jogadores que estão vindo da Ucrânia para cá, vamos falar de Pablo, Ayrton Lucas, também vamos falar do Rodízio e do Agério Senna que vai continuar entre vários outros assuntos. Antes de mais nada eu vou pedir para você para deixar aquele like, o teu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Também vou pedir para você para se inscrever aqui no canal do Barbudão, aqui tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas e resenhas falando aqui do São Paulo com vocês. Então se inscreve aí se você é novo no canal, é um prazer ver você nesse vídeo, se inscreve aí, fortalece. E gente, sempre lembrando para vocês, nosso patrocinador oficial é esportesbet.io, se você ainda não tem sua conta, cara, escaneio que aí com destaque na tela, crie sua conta, que ao criar sua conta você apoia diretamente o Barbudão e também o São Paulo. Então se tu ainda não tem conta, cara, não mosca, não perde tempo, crie a tua conta aí. Também lembrar para você que se você quiser garantir essa camisa do São Paulo ou de qualquer outra equipe, o link do meu site está aí na descrição, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitter, TikTok, Instagram, Kawaii, todas elas estão aí na descrição, tem conteúdos diários do São Paulo lá para vocês. Gente, eu estou muito feliz. Eu queria que vocês soubessem o tamanho da minha felicidade. Eu consegui achar um lugar que fica bom para o LED, que fica uma iluminação maravilhosa e sem sombras, cara. Nossa, eu estou muito feliz com isso, vocês não têm noção. Mas vamos lá, o que interessa. Vamos começar a falar aqui de São Paulo. Porque ontem a gente venceu, teve muita gente feliz, teve muita gente reclamando também. Tem gente ali que acha que o São Paulo tem que golear e jogar como o Barcelona contra todo mundo. Eu já falei aqui para vocês, se você espera que o São Paulo jogue sempre assim, né? Dando um varejo de bola como foi contra o Santos, cara, sinto muito, mas tu vai se frustrar muitas vezes durante essa temporada, porque eu já avisei. São Paulo do Rogério Senna, assim como era o Fortaleza do Rogério Senna, muitas das vezes ele vai jogar de uma maneira horrorosa. Muita gente não acompanhou o começo do trabalho do Rogério Senna do Fortaleza. E como vocês sabem, eu acompanho muito de perto o time do Ceará e do Fortaleza, porque eu gosto desses dois times. E eu acompanhei o trabalho do Rogério Senna em frente do Fortaleza desde o começo da sua passagem. Ele chegou lá, ele disputou o campeonato cearense, ele acabou o campeonato cearense com todo mundo no Fortaleza pedindo para ele sair. Porque julgavam que era um técnico burro, julgavam que o time jogava de uma maneira horrorosa contra times do interior do Ceará. Imagina tu, ele pega o São Paulo e vai jogar contra times do interior de São Paulo, que são muito mais qualificados. O campeonato estadual paulista, ele é muito, tem um nível muito maior do que o campeonato cearense. Então é natural, gente, sofrer para time pequeno aqui no campeonato paulista. O Palmeiras está sofrendo, o Santos estava sofrendo, o Red Bull Bragantino não ganha de times nada a ver também. Então todos os nossos rivais, teve rival demitindo o treinador por causa desse começo do campeonato paulista. Então assim, é o que eu prego e falo aqui para vocês. Calma, o time vai jogar. Vai demorar um pouco sim, vai demorar, mas vai jogar. Falando aqui a respeito do rodízio, muita gente também critica o rodízio do Rogério Senna. A informação interna que nós tivemos a respeito disso é que o São Paulo vai continuar com esse rodízio. Ou seja, você pode esperar uma escalação aí contra o Corinthians um pouco mesclada, contra o Palmeiras também um pouco mesclada. E aí talvez, depois desses dois clássicos, ele poupe o time de uma maneira absurda como foi contra o Santos, que todo mundo estranhou aquela escalação. Mas assim, ele quer dar oportunidade para vários jogadores para eles ganharem ritmo. E quando o São Paulo precisar desses mesmos jogadores ao longo da temporada, esses jogadores vão estar prontos para ajudar o São Paulo dentro de campo, dentro de um momento decisivo. Nesse ponto eu gosto, porque o São Paulo está montando um elenco. O São Paulo está indo atrás do zagueiro para ter zagueiro titular e reserva da mesma qualidade, laterais, da mesma forma. O meio de campo ali já tem muita gente qualificada. E ali na frente, o Rogério Senna está querendo ponta, mas ele não vai parar só em um ponto. Tenha certeza, se o São Paulo trouxer um ponto agora, vai atrás de outro ponto também na metade do ano e ali para centroavante, galera. A gente tem vários jogadores que podem fazer essa função, né? A gente tem ali o Caleri, tem o Juan, tem o Luciano, tem o Eddie e tem o Rigoni, que podem jogar naquela posição. Não estou falando que eles são todos craques nessa posição, mas o São Paulo tem muita alternativa no elenco e o Rogério pensa em trabalhar realmente o elenco como um todo. Falando agora aqui para vocês a respeito de Nicão. O Nicão está fora do Clássico contra o Corinthians. Contra o Palmeiras, ele vai voltar. O Nicão, como vocês sabem, pegou o Covid, tá? Ele pegou o Covid e ele tem que manter o período de isolamento. E por isso, no jogo contra o Corinthians, ele não vai poder estar à disposição, pois ainda não vai ter atingido o período mínimo ali. O período mínimo que ele tem que ficar isolado, porque ele pegou esse vírus. Outra informação que eu quero trazer aqui para vocês foi noticiado ontem, né? Ali no jogo, que o Diego Costa, ele estava contundido, ele teve uma contusão. O Alisson, né? Que muita gente via e frequenciou o time titular do São Paulo. Ele também se lesionou. Isso porque o Rogério Senna está fazendo rodízio. Imagina se ele não estivesse fazendo. Porém, é pertinente a dúvida de alguns. Por que o Rogério Senna não poupa um desses jogadores, né? O Diego Costa estava sendo escalado em todas as partidas. O Alisson, da mesma forma. Todo jogo era titular. Gabriel Sara foi o único desses caras que em todo jogo era titular, que não quebrou, exceção do Jean-André também. Então fica aí o questionamento. Por que alguns setores têm que ter rodízio e outros setores não precisam ter rodízio? Isso está um pouco mal explicado. E é uma coisa, é uma pergunta interessante para fazer em coletivo. Para a galera aí que faz pergunta em coletiva, é uma pergunta interessante para se fazer em coletivo. Falando agora aqui a respeito de Luan e Patrick, são duas peças aí que também vão estar encorpando o elenco do São Paulo nas próximas partidas. Como vocês já sabem, eu trouxe em vídeos anteriores. O Luan e o Patrick estão treinando em campo já. E já partiram para treinar junto com a equipe. O retorno dos dois será no Clássico contra o Corinthians no sábado. Jogo com transmissão da HBO Max, que será lá no Morumbi. E aí o Patrick vai estar retornando junto com o Luan. Os dois não devem ser titular. Eu acho muito difícil que seja um titular. Por mais que, na minha concepção, o Rogério Senna vai testar o Luan no time titular. E o Rogério Senna tem o Patrick como um jogador do time titular. Titular entre aspas, né? Porque eu já deixei claro aqui que vai continuar tendência rodízio durante toda a temporada. Então assim, o Luan, calma com ele. Ele teve uma lesão grave. O cara não fica desde a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro até hoje sem jogar. Então a lesão leve, né? Então vamos ver. Vamos com calma aí para ver como é que ele volta. E o Patrick, rapaziada, mesma coisa. O Patrick teve uma lesãozinha ali. O Patrick tem problema de sobrepeso, né? De ficar no peso ideal dele. Então vamos ter toda a cautela aí. O Patrick, eu gosto muito. O Luan, na minha opinião, é um jogador para compor o elenco. Eu não vejo o Luan sendo titular ainda mais com o tamanho da concorrência que o São Paulo tem hoje nessa posição. Pessoal, agora nós vamos falar que é a respeito do Ayrton Lucas, jogador ex-fluminense. E vamos falar que é a respeito do Pablo, que é um jogador ex-corinthian zagueiro. Que, não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma época ali que o Corinthians tinha o Balbuena e tinha o Pablo, né? Nas dagas. O São Paulo chegou a consultar o valor ali e a condição atual do Balbuena. Lógico que não deu, não dava para trazer o Balbuena. Porém o Pablo, ele tem uma situação muito específica que também se enquadra ao Ayrton Lucas. Não sei se vocês vão lembrar do Ayrton Lucas. É um que tem até uma tatuagem de um beijo aqui no pescoço lateral do Fluminense. Foi destaque e aí foi para a Europa. Os dois são da Rússia. E aí eu separei os dois da Rússia, que é o Ayrton e o Pablo. E depois eu vou falar dos dois da Ucrânia, que é o Vitinho e o David Neres. A situação desses caras que estão na Rússia é a seguinte. Tem muito jogador, treinador, que não está concordando com as sanções. Ali o problema, a atitude do país e da governança do país diante desse conflito. Nós tivemos aí o treinador do Locomotivo Moscou, que é o time do Pablo, pedindo demissão. Porque não concordou aí com as atitudes do presidente da Rússia. Entre outros casos, galera, teve o treinador do Xerife. Aquele time da Champions League, se você está acompanhando. O treinador do Xerife. Ele foi defender o país dele e a Ucrânia, galera. Lembrando para vocês, se você não está por dentro aí, eu não vou dar um anti-especialista. Especialista, porque não é minha área. Então, eu não vou ficar falando de um negócio aqui que eu não sou especialista. Mas, se você não sabe, o presidente da Ucrânia é um cara, um homem do povo mesmo, que ele adora o país. E ele foi, ele próprio, para a guerra defender o país dele. Então, a galera na Ucrânia é muito, muito mesmo patriota. Então, nessa questão, eles estão indo para cima. Já a galera da Rússia, que está lá na Rússia, principalmente, pertence a outros países, não concordam com isso. Estão saindo de lá. Estão conseguindo rescisões amigáveis com suas equipes. Pablo foi um deles. Ele conseguiu. E está acertando os últimos detalhes para sair de vez do locomotivo em Moscou. Já o Ayrton Lucas, a mesma situação, ficando livre para assinar com outra equipe. O Ayrton Lucas, minha sincera opinião. Eu acho que, se ele sair e for voltar para o time do Brasil, ele vai acertar com o time carioca. Seja o Botafogo ou seja o Flamengo. Duvido que ele viria para algum time paulista nesse momento. Já o Pablo, eu vejo uma possibilidade, sim. Eu vejo uma possibilidade porque, depois que ele saiu, o Corinthians podia já ter retornado com ele. Só que, ali, por um detalhe do Corinthians, eles não quiseram insistir no Pablo. E ele não gostou muito dessa situação. O Pablo é um zagueiraço. É um zagueiraço. Chega para ser titulado, São Paulo se vier. E é uma oportunidade de mercado. Vai ficar sem contrato. Vira uma oportunidade de mercado, sim, para o São Paulo. Só que é diferente da situação do David Neres e do Vitinho que nós vamos falar agora. Mas, antes, eu vou pedir para você deixar o like. Seu like é muito importante. Não leva nem dois segundos. Você nem precisa pausar o vídeo. Me ajuda demais. Deixa o like aí e já comenta. Vem David Neres, porque é possível. Antes, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Tem um Felipe lá no Twitter que ele teria publicado que, essa semana, o São Paulo vai anunciar o David Neres. Por que eu estou falando, Felipe? Geralmente, eu não venho aqui e menciono esse tipo de fake news quando eu vou desmentir para vocês. Eu só estou mencionando porque, se você lembrar, o Abel Ferreira já mostrou uma vez um livro do Telecentana que ele recebeu. Esse livro do Telecentana, quem fez e escreveu esse livro foi esse Felipe, que postou essa fake news. É uma fake news, galera. Não é a primeira vez que ele faz isso. Então, deixando muito claro aqui para vocês, não tem acerto ainda nenhum com o David Neres. São Paulo, que é o jogador. Obviamente, ele chegou hoje ao Brasil. Ele e outros jogadores. Pedrinho, Vitinho, o Alan Patrick também chegou hoje. Entre outros jogadores. São Paulo, hoje, tem interesse no David Neres e no Vitinho, que é atacante também ali, que joga no Dinamo de Kiev. São Paulo vai tentar o empréstimo do Vitinho e já está trabalhando para isso. Já o David Neres, o São Paulo se confia na vontade do jogador de jogar aqui pelo São Paulo, né? De não criar um vínculo com outra torcida nesse momento em que ele pode ajudar o São Paulo. Porque o São Paulo encara isso como ajuda do David Neres. O São Paulo não pode comprar o David Neres. O São Paulo pode bancar um salário do David Neres bem acordado aí por conta dessa situação. E já está decidido. Muitos jogadores aí que estavam lá na Ucrânia vão ficar aqui por seis meses. Ah, e se acabar daqui a um mês? Aí é outra situação. Fiquem atentos que o São Paulo vai sim. Está só esperando a poeira baixar um pouco, né? O David Neres ficou traumatizado com essa situação da guerra. Era óbvio que isso iria acontecer. O cara está no meio de uma guerra no país em que ele joga e está acontecendo absurdos por lá. É lógico que o cara ficaria traumatizado. Então o São Paulo está tentando não forçar a barra, não chegar aqui. Ah, o cara chegou hoje. Ah, vamos lá buscar fechar com ele e pressionar aí. O São Paulo não está agindo assim. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aí. Deixa o comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Muito obrigado por assistir. Tamo junto e até o próximo.